Coração de canavá Como um continente dos outros Do your ears hang low É... shwaii pro ritmo de carnaval? Vem, vem, vem Vem Pra ser feliz Pra ser feliz Eu tô no alto, eu tô beleza Eu tô que tô Cara, isso é um negócio muito engraçado, né? Isso é muito velho Vem pro Instagram, vem pro Instagram, vamos bater a meta, a meta do chua, na tela do chua, no meio desse povo, a gente vai se ver no YouTube. Instagram, sigam a gente no Instagram, temos duas metas agora, a meta pra você ganhar uma bola, a meta pra você ganhar uma pele. 4, 12 e 13. Tênis, 5, 14 e 15. Tá calor aí onde vocês estão? Nossa, meu Deus do céu. Deixa aí nos comentários. Mano do céu. Jesus Cristo. Também quero agradecer a todo mundo que votou no Felício, acabou a votação. Obrigado a todo mundo que votou no Felício, acabou mesmo, acabou, né? Ontem foi o último dia, ou é hoje o último dia, não lembro, me desculpem. Mas eu quero agradecer a todo mundo que votou e tá votando aí. Vocês são demais mesmo, todo mundo que mandou print. Muita gente, foi muito legal isso. Então eu vou começar falando, já que você não falou, vai ter o quê? Vai ter Super Bowl daqui a duas semanas. A gente teve as finais de conferência na história, a primeira vez. As duas finais foram pra prorrogação. Overtime! Eu vi só um. Marido da Gisele, conhecido como Gisela, conhecido como Tom Brown. Caramba, ela ficou puta! Está de novo no Super Bowl. O nono? Nono Super Bowl? Ele está na sua sexta final de conferência seguida. Você viu o Bleacher Report que colocou a Marta no rolê? Lógico, é. Mano, que foda! Bleacher Report! Vou colocar aqui, peraí, foda-se. Que são os The Greatest. Que são os melhores do mundo. Messi, Tom Brady. Como é que ele chama? Cristiano. Ah, eu sou a minha mentira! Federer, Marta, Serena Williams, Tiger Woods, Papai, Messi. Faltou a Kayden isso aí, né? Não, e aí tinha uma galera que ficou puta, mas eu fiquei muito legal. Muito legal, não. Fiquei muito feliz com a Marta! Eu também, ficou. Super Bowl daqui a duas semanas, sem ser no domingo dessa semana, no outro. Se não me engano, dia 3 de fevereiro, então a sexta vai passar na ESPN e vai ser um jogão. Fico chateado porque eu queria muito ver o encontro de Kansas contra a Rams. Mas foi um puta jogão que foi 54, 51, eles deveriam ter a revancha. Eu queria muito que Marrominho Gaúcho... Fica tranquilo que eu sou aqui, ó. Pega todas as bolas. Marrominho Gaúcho... Marrominho... Marrominho Gaúcho deveria ter ido, mas parabéns. Que campanha, moleque. Calma, calma. Moleque tem tudo pra entrar na história. O primeiro ano dele de titular já ligou o final de conferência. O primeiro ano dele de titular ele já fez 50 touchdowns em uma temporada. Então tá bom, acho que tá bom. Sabe quantos jogadores fizeram mais 50 touchdowns na temporada regular? Dois. Um se chama Peyton Man e o outro se chama Tom Brady. Ou seja, você tá numa casinha... Ou seja, você já entrou já no... Você tá numa casinha importante aqui. Vai, vamos começar. NBA. Tá, vamos falar de Lakers. Porque a galera... A galera... Lakers em Oklahoma. Lakers em Oklahoma. Lakers em Oklahoma. Você não está escalando. É... Qual que foi o jogo que o Ingram esqueceu de colocar o uniforme? Foi isso. Tá bom, né? Acabou rodagem. Manoela! Caiu, o Kuzma, desde que ele voltou... Porque o Lebron James nem está fora. Eu estou um pouco preocupada. Eu também ficaria. Porque já faz um tempo. Ó, são dois cagaços que os torcedores do Lakers estão passando. Um que o Lebron não está jogando e outro que o Carmelo... Virou free agent. Virou free agent. O Carmelo, para quem não sabe, o Houston mandou ele para o Chicago Bulls. O Chicago Bulls já... O Chicago Bulls falou valeu, obrigado, um beijo, valeu, parceiro. Ele pisou na quadra do Bulls. Opa, tudo, 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 tudo. Free agent, vai. Tá ruim, mas não dá para ficar. Eu não preciso ficar tão ruim, mas... Não, já virou free agent. Isso aí tem vários esquemas. Já teve um... Você já fez uma explicação de tudo isso? Por que o jogador está aqui, ó. Isso explica por que o Bulls pegou e já colocou ele como free agent, porque tem a ver com o salary cap, tem a ver com um monte de coisa. Então assista aqui que você vai entender. Então são esses dois cagaços. E agora eles têm que ficar meio que não perdendo muito, né? Porque eles estão numa conferência que a gente já falou. Perdeu 3, 4 jogos, você já está lá em último. Exatamente. E é isso. E aí foi meio que... Só que este jogo não aconteceu isso, porque o Caio Kuzma está acompanhando bem. Ele fez 32 pontos neste jogo. O jogo foi para a prorrogação, só que deu um blackout no Oklahoma. É. Na prorrogação, deu um blackout no Oklahoma. Quem levou esse jogo foi o Lakers. Paul George e o Westbrook jogaram muito. 27 pontos do Paul George, 26 pontos do Westbrook. E o Lakers conseguiu aí pegar um jogo que é jogo de 6 pontos, isso aí eu falo. Por que jogo de 6 pontos? Porque esse jogo, se você perder, você deixa o seu adversário abrir. E se você ganhar, você fica ali sempre colado nele. Nossa senhora, Bruno! É isso aí! Dada State e Clippers. Esse jogo, eu só quero falar de uma coisa. Foi a estreia do quinteto, do 5 All-Star. Que é quando o Paul falou que acabou a NBA, né? É, a NBA acabou neste jogo. Neste jogo, eu falei, a NBA foi até janeiro, que eu acho que é um ótimo período. Sim. Mas eu acho que é isso, já entrega a taça. Nossa, imagina, eu não ganho a Golden State, eles vão vir nesse vídeo. Tem muita chance, ele tem. Vão vir nesse vídeo, vão xingar a gente horrores, porque a gente mama eles. Porque assim, é o seguinte, pra você que não está... Pra você que é novo no basquete, Demarcus Cousin acabou de chegar. O Demarcus Cousin foi contratado no início da temporada, por uma mixaria, pelo que ele vale. E ele estava lesionado e voltou nessa partida contra o Clippers. O primeiro lance de Demarcus Cousin foi uma cravada já. É, eu enxerguei, gente. Oi, NBA! O piquei rosinha com o Kevin Durão, uma cravada. E aí você fala, ah... Ah, pronto. Só que ao mesmo estilo de Demarcus Cousin, ele já foi injetado da partida com excesso de faltas. É isso, é ônus e bônus, gente. Mas tudo bem, apagar campeonato, você segura ele um pouquinho e tá tudo ótimo. É, e aí tá tranquilo, você ainda tem quatro. Você tem Draymond Green, Kevin Durant, Clay Thompson e Stephen Curry. Gente, sério, eu não vou ficar quieta. Eu não quero falar mais nada. 14 pontos, 6, você bota 3 assistentes. Já tenho medo. Se a Demarcus Cousin voltou esse jogo aí, o gol desse tetinho é do Clippers. Próximo jogo. Lakers e Houston. Lakers e Houston, Lakers tá jogando de novo. E o Houston não fez mais nada que é obrigação. Ganhou e ganhou na prorrogação. Mais um jogo de James Harden. James Harden, eu estou criando uma polêmica sobre o James Harden, Gabriela. Eu vou colocar... Eu vou responder a sua polêmica. Eu vou, eu já coloquei aqui no final. A gente vai discutir sobre o James Harden hoje. Ou quer discutir já agora? Ah, discute já. Vamos discutir agora sobre o James Harden. Bom, resumo. Cinco segundinhos do fim da prorrogação era que Gordon levou o Houston pro overtime. No overtime eles ganharam o jogo. James Harden fez 48 pontos. E o Lonzo Ball saiu machucado nessa partida. O Lonzo Ball eu não sei, hein? Tá ruim aí o rolê. A bruxa está onde? Não, é de lá em Londres. Em Los Angeles. Teve jogo em Londres, por isso que eu falei. Qual é a polêmica do momento do James Harden? James Harden, ele anda fazendo... Eu tô fora da contagem, mas eu acredito que ele está mais de 20 jogos já. É muito, muito. Com mais de 30 pontos. Só que se ele fizer 36, a gente vai falar. Só isso. Só isso. É, esse é o nível. Aí eu fui olhar o que estava acontecendo ali, Philadelphia e Houston. Philadelphia deu um pau no Houston. Estava já no terceiro, quarto, estava 30 pontos de diferença. Só que quando acabou o primeiro tempo, estava 15 pontos de diferença para o Philadelphia. 50 pontos para o Houston. E o James Harden estava com 27 pontos. Falei, caramba. Aí eu comecei a olhar as estatísticas. O restante do time não tinha mais de 10 pontos. 100% dos arremessos. Não vou lembrar agora exato, mas 50% era do Harden. Aí qual que é a questão? O James Harden está monopolizando muito a bola nele. Mesmo ele fazendo muitos pontos. Isso ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Foi uma discussão da hora. Muita gente questionou, muita gente discutindo sobre isso. Eu acho que é bom, beleza. Quando ganha é bom. Mas e aí? Não vai ganhar campeonato. O que você quer ganhar? Você quer ganhar jogo ou quer ganhar campeonato? Dos últimos 10 jogos que ele vem fazendo mais de 30 pontos, foram 5 vitórias e 5 derrotas. Mas é muito o que a NBA agora. Eu estava vendo uma discussão na ESPN e eles estavam falando, a NBA hoje piorou, não sei o que não é. E aí o Paulo Antunes falou um negócio certo. Tipo, é a NBA hoje. Não adianta reclamar. Tipo, ah, tá bom. Não, antigamente era outro estilo de jogo. Hoje o estilo de jogo é. Bola de 3, gente. Eles entenderam o Golden State estar aí ganhando o campeonato com bola de 3, mas com vários outros jogadores, né? Exatamente. Esse é o problema. Eu acho que o problema é assim, o James, eles perderam o Chris Paul, eles perderam o Capelac, que são os jogadores importantes e fazem a diferença no time. Na hora que chegar nos playoffs, se deixa de se monopolizar, vai ser um Lebron James. Ele vai ter que tentar resolver tudo. É diferente, o Lebron James, ele é o diferencial. É o que o povo fala do Lebron James. O povo acha que o Lebron James resolve sozinho e só ele sozinho. Alguns jogos ele faz, mas ele faz o time inteiro jogar. Esse é o diferencial, eu acho. O Harden vai ganhar MVP, é isso. Porque hoje em dia, assim, quem faz mais pontos, quem faz mais record, não sei o que. Tipo, eu discordo muito com o que é o MVP hoje do que era antigamente. Tipo, eu acho um absurdo. Mano, o MVP é o cara mais valioso. É o cara que bate record. Então, mas agora virou que bate record. Porque antigamente era assim, porra, esse jogador faz todo mundo, envolve todo mundo, é líder, não sei o que, não, 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 entendeu? Tipo, pra mim era um outro conceito, que é, tudo bem, que muita gente vai discordar. Eu acho que esse é um conceito americano. Passando pro NFL, é uma discussão que tá em alta agora, que eu também concordo. Tem esse menino aí que é o Mahomes e tem o Drew Brees. Drew Brees bateu o recorde de passes e de jardas pro... Passou o Peyton Manning. Record histórico, fez um negócio bizarro. Jogou muito. Só que ao longo da temporada, o Mahomes fez coisas muito mais históricas. 50 touchdowns, levou o time pra mais vitórias e tudo mais. Vamos levar isso pro futebol. Você vai dar o melhor jogador do campeonato pra quem tem recorde de gol, ou o cara que levou o time até o final do campeonato é o cara que, porra, o time você fala, cara, não era nem... O melhor do mundo eles elegem pela trajetória e pela evolução do time e pelos títulos. O Modric ganhou o ano passado porque eles ganharam a Champions, ganharam o Mundial. Ele chegou na final da Copa do Mundo com a Croácia. Levou um time que não era favorito e ele levou o time... Sei lá, 16 gols na fase pacificatória e na primeira fase da eliminação. Record de gol. Não ia mudar ainda. Não ia mudar ainda. Então, mas ali se fosse basquete ia falar, não, dá pra ele. Se fosse esporte americano. Eu quero muito ver o resultado da MVP. Porque na minha opinião, o Mahomes merece muito mais que o Drew Brees. E se o Drew Brees ganhar, vai ser por causa desse recorde que ele vai ter feito o mesmo. Ele vai ser o Rookie. Eu não sei como é que funciona na NFL o segundo ano dele. Eu não sei se o segundo ano já conta como Rookie. Entendi, beleza. Mas é isso. Então, deixa aí nos comentários. Olha que discussão boa. Nossa, que bonito. Deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que o Harden está ajudando ou está atrapalhando o Houston? Minnesota e Phoenix. Eu só quero falar de G. Rose, que merece muito estar no All-Star. Que temporada do G. Rose. E ninguém viu, né? Porque tá todo mundo vendo o NFL, né? Tá todo mundo vendo o NFL. Ai, gente, lá é o maior esporte que tem. Eu não consigo entender porque tem... Ah, é no Super Bowl que não tem jogo. Ou no Super Bowl. Não, tem jogo sim. É bizarro, porque lá fora a NFL é o maior esporte deles. É uma que mais tem visualização. Visualização não, BOP, como é que chama? E ninguém viu o Game Winner. Nossa, Dior! Game Winner do G. Rose. 31 pontos. Olha, tá voltando. Jogando de Rose aqui. Voltou, né? Que tá voltando. Que ano dele, que temporada. Eu acho que é uma temporada psicólogicamente pra ele. E aí, eu acho que ele vem da aceitação da galera de volta, a galera apoiando. Ele acha que isso também ajuda pra caramba no psicológico. Quer falar do Brooklyn? Eu só quero comentar. Eu vou fazer um comentário rápido. Pacers, 4 vitórias dos últimos 5 jogos. Fiquem de olho no Indiana Pacers. O Indiana já tá ganhando faz tempo. Fiquem de olho no Indiana Pacers. O Indiana Pacers pode derrubar um Philadelphia, um Boston, um Toronto, um Milwaukee. Então, fiquem de olho no Indiana. É, depois a gente vai falar, nossa, que surpresa. A gente falou, oi, você não tá assistindo o rodado do NBA, que a gente tá falando desse time faz tempo. E eu quero falar do Brooklyn, porque só um... Você não quer... Olha, eu vou deixar você terminar do Jimmy, o melhor jeito. Fala do Donch e termina do Brooklyn. Ai, meu Deus! O Donch meteu um Triple Double. Maravilha. Perderam o jogo, foda-se. Tô nessa fase. Tô mesmo. Sou fãzassa dele. Não tô nem aí. O programa é meu, é dele. A gente faz o que a gente quiser. A real é essa. E perdeu, mas Triple Double é o segundo mais novo. Que eu acho que o Lonzo foi o mais novo. Vamos dar essa pro Lonzo, né, coitado? Beleza. Mas vamos lembrar que ele já deve ter tido um Triple Double lá na Euroliga. Não, mas Triple Double com 18, com 15 anos, bobear. E eu quero falar do Brooklyn, que a gente tá falando do grupo faz tempo. Mas eu esqueci de falar que o Thiago Splitter faz parte da comissão técnica do Brooklyn. Por Thiago. Thiagueira. E o Pablo Pligioni também. Mas o Thiago faz parte mesmo, assim, ele treina com os caras, ele tá na parte... Bom, enfim, depois o Guilherme explicou direito que ele vai escolher o que ele vai fazer no futuro. Mas, porra, eu acho foda um time assim crescendo e ter um brasileiro ali. Muito foda. Não só qualquer brasileiro, né? O Thiago Splitter. E o Brooklyn, o foda do Brooklyn, assim, nos últimos 10 jogos, 8 vitórias, 4 vitórias seguidas... Não, eles encaixaram. Eu falei, cara, tem que ficar de olho. Eu falo, tipo, é time assim que chega em playoff, é capaz, capaz de fazer uma série pau a pau. É outro time que pode arrancar um grande aí da briga. E aí depois não vem falar. São essas surpresinhas que derrubam... É o que eu acho. É o que eu acho que pode acontecer com o Golden State. Vou lembrar aqui. Eu não acho que pode ser um Rio, tudo bem, tenha muita força pra derrubar e tudo mais. Mas eu acho que quem pode tirar um Golden State... É um time que eles estão achando que eles vão ganhar. Exato. Exatamente. Exatamente. Porque eles falam, não, é só a gente jogar mais ou menos ali e na hora H a gente ganha. Por exemplo, um San Antonio Spurs, que é um time bom, mas não tem tanto franchise player. É um time normal hoje. Tem o Demar Del Rosso, mas tá normal, não é o melhor time de todos. Mas tem Greg Popovic pelas costas, que pode saber jogar estrategicamente bem com o Golden State. Eu acho que é muito melhor, eu acho que é muito mais fácil um Spurs tirar o Golden State do que um Houston ou do que um Oklahoma ou do que um... Você acha que esse ano o Golden State não ganha? Ganha. Ganha fácil. Ganha fácil, né? Mas, como todo esporte, a gente não pode me dar de nada. É isso mesmo. O esporte já provou aí muitas servir a volta. Se o Golden State perder, pra quem ele vai perder? Vamos deixar aí. Nossa, deixa aí nos comentários. Quem que vai eliminar o Golden State? Num cenário ali utópico. Ou na final? Alguém que ganha do Golden State? Deixa aí nos comentários sem clubismo. Mas eu sei que vocês são clubistas pra caralho. Não, eles testemunham a gente loucamente pra gente... Golden State, um que me falou que até brilha o nosso olho com a gente. Meu filho, ia brilhar meu olho se eu ganhar o salário que esses caras ganham, amigo. Imagina, eu tô aqui fazendo propaganda de graça por ti. Eu vou te falar que o que anda brilhando meu olho é assistir meu cadote. É isso que anda brilhando meu olho. Nossa senhora, é maravilhoso. Eu gosto, eu sou apaixonado por esse garoto. Eu sou mesmo. É isso aí. Se fosse novinha, se eu fosse novinha... Eu quero que vocês discutam comigo sobre isso. Ai, meu Deus do céu. Vamos mandar um beijo? É isso aí, não deixe de seguir no Instagram, deixe seu like, curta, compartilha, comente, se inscreva, mande para seus amigos, traga gente nova, deixa seu like, que isso ajuda muito a gente. É, é. O que mais, Gabi? Fala alguma coisa. Tô felizona, tô felizona porque o campeonato tá indo super bem, a gente pode falar de vários times, tá interessante, o playoff tá chegando aí, o All Star Game também, vamos falar aí do que pode acontecer. E será que o Chua vai para o All Star Game? Beleza. Valeu, beijo, tchau e até quinta. Tchau.